Boa noite pessoal, estão me ouvindo bem? Boa noite, o pessoal está entrando. Esperar um pouquinho o Insta avisar o pessoal que começamos. Rafael já está por aqui, Lucas, Rodrigo Fragoso. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vou primeiro me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Medeiros, do Ibrain. Muita gente conhece o Ibrain, mas não conhece quem está por trás do Ibrain. E hoje nós vamos ter um grande momento com o professor Rafael Freire. Mas antes, vamos falar um pouquinho. O Ibrain, ele vem trazendo para a Fortaleza diversos cursos, com professores renomados, alto padrão de qualidade. Muitos aqui presentes já fizeram cursos conosco. Já tivemos cursos com o professor Leonardo Costa, com o professor Rodrigo Oliveira, Fábio Esprada. Então, logo as nossas atividades retornem, nós confirmaremos a data dos cursos que já estavam agendados para esse ano. com a doutora Natália Bittencourt, o professor Rafael Freire, o doutor Rodrigo Oliveira, o doutor Fábio Esprada. Então, assim que passe toda essa loucura que está acontecendo, nós vamos estar confirmando as datas dos cursos que já estavam agendados e também marcando novos cursos, para voltar tudo ao normal, assim que for possível. Então, eu vou chamar aqui, enquanto incha, chama aí o pessoal, vai aí na setinha aí em cima e vai convidando aí galera que vocês acham que não deve perder essa live. O professor Rafael Freire vai fazer uma botinha ao vivo, para quem não tem experiência em fazer as botinhas ou quem não quer aprimorar a técnica, ele vai fazer ao vivo. Vamos pegar todas as dicas. Deixa eu só adicionar o professor Rafael. Vamos ver se ele já está junto com a gente. Só um minutinho, enquanto o professor Rafael entra. Oi, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu só posicionar aqui meu... Tá bom. Ficou meio baixo aqui onde eu coloquei. Ih, peraí. Acho que ainda está... Tranquilo. Assim melhorou? Tá melhor. Acho que se você baixar um pouquinho ainda fica melhor ainda. É porque esse negócio meu... Tá meio cortando. Ele não regula muito para baixo, não. É, o meu também é assim. Eu tive que pôr... Mas tá bom assim. Tá dando para ver tranquilo. Acho que tá num limite aqui. Eu vou ficar muito perto. Eu acho, mas acho que tá... Não, mas tá bom. Tá tranquilo. Todo mundo acho que tá enxergando bem. Esse é o professor Rafael Freire. Especialista em fisioterapia esportiva. O mestre aí na arte de fazer bandagens. E hoje tá aqui para falar um pouquinho sobre bandagem de tornozelo. As nossas famosas botinhas de tornozelo. E eu queria, Rafael, que você falasse um pouquinho sobre você. Contasse um pouquinho da sua história. Para o pessoal que não conhece a sua história conhecer um pouquinho. Falar um pouquinho de tudo aí que você já viveu. Acho que agora ficou bom aqui, mais ou menos. Ainda tô me adequando a essas novidades aí de live. Todos nós. É. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite aí para todo mundo, né? Boa noite, Marcela. Já queria te agradecer aí pelo convite, né? De estar falando um pouquinho aí para o pessoal. Contando umas mentiras aí sobre bandagem. Jamais. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Freire. Sou fisioterapeuta. Sou pós-graduado em fisioterapia esportiva pela PUC Minas, né? Formei aqui em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fiz a prova da SONAF, né? Tenho o título de especialista pela SONAF. Já fui presidente da SONAF Regional MG aqui. Em 2016 e 2017. E já participei de outras diretorias da SONAF também por outras vezes, né? Tô sempre envolvido aí com a SONAF. E atualmente eu tô na comissão de lutas da SONAF Brasil, né? Da Nacional. Nesse bienio aí agora 2020 e 2021. Trabalho atualmente no Minas Tênis Clube. Trabalho com atletas no geral, mas mais atletas voltados para lutas. Jiu-jitsu, MMA, boxe. Sou praticante também, né? Sou faixa roxa de jiu-jitsu. Sou praticante de boxe há muito tempo. Já fiz capoeira há muito tempo. Sempre gostei de uma briga. Então eu tô nesse meio aí. E uma experiência que eu sempre gosto de comentar, que eu acho que até você deve me perguntar talvez mais tarde. Trabalhei com o rugby muito tempo, né? Trabalhei três anos com o rugby. E foi justamente no rugby onde eu pude aprender, de fato, a aplicar bandagens funcionais. Eu lembro que uma vez, quando eu ainda tava na graduação, eu vi uma palestra de um fisioterapeuta que ele falou assim, ó, fisioterapia esportiva é quase que sinônimo de bandagem funcional. Então tem que saber fazer, tem que saber aplicar, tem que saber, né, vários tipos. E foi isso que eu fui correndo atrás, né? Assim que eu me formei, fui fazendo vários cursos, né? Me qualificando. Então já fiz vários cursos de bandagem. Não só bandagem rígida, né? Mas as bandagens elásticas também, né? Dynamic, Kinésia, etc. Tô sempre me atualizando, sempre vendo novos cursos, vendo novas formações, né? Nessa área. Porque é uma área que é muito, né? A gente vai falar disso talvez mais pra frente. No que diz respeito às pesquisas, né? Evidência, né? Tem muita controvérsia, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Às vezes funciona, mas a gente não consegue provar que funciona, né? Cientificamente. E por aí vai. Parece que eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, sua experiência clínica, né? Com as bandagens, assim, algumas curiosidades que você já passou. Casos que deram certo ou casos que também deram errado com a bandagem. Queria que você falasse um pouquinho da sua vivência na sua prática, no dia a dia, na sua prática clínica. Como é que tem funcionado isso? Então, como eu falei, basicamente, essa questão da bandagem começou quando eu tava trabalhando com o rugby. Eu acompanhava os treinos de rugby, viajava com a equipe, né? Pras competições. E o rugby, pra quem não conhece, é um esporte de contato físico. Tem muito trauma, né? Tem muita lesão, muita entorce, muita fratura, muita luxação. Tem todas as lesões, tem no rugby, tem tudo. Sim. Então, eu tinha, né? Eu tive a necessidade de aprender a fazer as bandagens pro pessoal conseguir treinar e pro pessoal competir. E eu fui vendo, fui observando que algumas bandagens não davam certo no rugby. Por exemplo, as bandagens elásticas. Não é a bandagem que eu utilizaria pensando pro atleta treinar ou competir. Porque são bandagens que não vão ficar tanto tempo coladas na pele, né? Não vão ter uma aplicação duradoura. Muitas vezes, no início do treino ali, já com contato físico, ela vai acabar soltando. E não vai ter o efeito que a gente quer. E aí, eu fui começar... Mas muito mais por isso, por não ficar colada, grudada no atleta, do que a parte funcional mesmo, digamos assim, da bandagem. É, porque o rugby, ele vai ser muito parecido com os esportes de luta. Nos esportes de luta também, judô, jiu-jitsu e tal, eu não uso muita bandagem elástica. Pensando no momento de treino e competição. Porque como tem muito contato físico, tem um contato com o solo, com o tatame, com a área de luta. A bandagem elástica, ela vai se soltar mais fácil. Mesmo a gente fazendo todo o trabalho ali de asepsia, usando spray pré-tape, usando uma bandagem boa, de qualidade boa, ela vai soltar. Porque eu já vi isso na prática. É a questão da gente observar. Toda vez que eu aplico uma bandagem, eu tento observar durante o treino e durante a competição, se aquela bandagem realmente ficou no atleta, se ele conseguiu usar ela durante um longo tempo. E eu sempre peço esse feedback para os meus atletas. Eu faço uma aplicação de uma bandagem, às vezes uma coisa diferente, uma coisa nova, e falo para ele, olha, isso aqui eu nunca fiz, é a primeira vez. Então você vai ter que me dar todo o feedback. Se foi bom, se não foi. Se realmente aliviou a sua dor. Se estabilizou a articulação que estava lesionada. Quanto tempo de treino que ela durou. Então assim, tem vários casos que dá errado. Muitas vezes a gente hoje em dia com rede social, a gente só vai postar o que dá certo. A bandagem bonitinha. Aquela coisa toda enfeitada que funcionou. Mas muitas vezes dá errado. E isso, esse dar errado, faz parte. A gente, a fisioterapia como um todo, é uma ciência exata. O esporte é muito comum, né? É. Então assim, a gente pedir para o atleta dar esse feedback, eu acho que é muito legal do profissional sempre ter esse cuidado. Perguntar para ele, olha, apliquei a bandagem, aí você foi correr. Ah, correu quanto tempo? Ah, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ela soltou ou não soltou? Você achou que ela parou de fazer efeito depois de um determinado tempo? Então isso tudo é importante a gente ter esse retorno do atleta para realmente saber qual tipo de bandagem usar, qual técnica utilizar, se realmente vale a pena, se não vale. Às vezes você vai fazer uma aplicação que você vai gastar muitas tiras e a bandagem é cara. Aí você já aprende, olha, aquela lá eu gastei um rolo inteiro e não adiantou nada. Então é melhor nem fazer, vou fazer outra coisa. Vou buscar outra intervenção, outra técnica de bandagem diferente. As coisas vão ser mais válidas com ele. É, exatamente. Você falou um pouquinho, Rafael, logo no início, com relação à parte da comprovação científica mesmo, a evidência que as bandagens têm. O que é que você consegue falar do que a ciência tem falado mais positivo? O que é que já tem comprovação de eficácia? O que é que não tem, mas você vê na sua prática clínica que possa talvez ter uma resposta se direcionado de uma outra forma os estudos? O que é que você acha sobre essa parte? Então, bandagem, eu sempre falo o seguinte, pesquisar sobre bandagem é uma coisa que não é fácil. E quando a gente vai ver a maioria dos estudos que são feitos, aí eu estou generalizando, tá? Falando de bandagem rígida e elástica, vamos dizer, no geral. Se a gente vai fazer uma pesquisa no PubMed, vai fazer uma pesquisa científica, a gente vê que outras intervenções da psicoterapia já tem um milhão de artigos publicados. E quando a gente vai procurar sobre bandagem, não tem tantos artigos assim. E quando a gente vai ver a metodologia desses artigos, o que acontece? Na maioria das vezes, a amostra, o N deles, não é com o atleta lesionado. Não é com uma pessoa que tem dor. Eles avaliam a bandagem em uma pessoa saudável. Isso não vai trazer uma resposta, vamos dizer assim, que seja prática, né? Pra gente utilizar. É o mesmo exemplo que eu dou quando eu tô dando curso. Eu sempre procuro no curso que tenha pessoas que tenham aquela lesão específica da bandagem que eu vou ensinar. Porque quando a gente faz a bandagem numa pessoa, faz uma botinha de tornozelo numa pessoa que não tem nada no tornozelo, lesão nenhuma, instabilidade nenhuma, não teve entorce, essa pessoa vai falar assim, nós, isso aqui tá me apertando, tá segurando, tá travando, é ruim demais, não vou usar. Talvez o direcionamento da bandagem, não de uma forma geral, mas de uma forma mais específica, um determinado tipo de lesão pra determinado tipo de bandagem. É, aí, por exemplo, tem umas bandagens, por exemplo, a low die. A low die é uma técnica de bandagem rígida. Ela é muito pesquisada, tem muita pesquisa comprovando a eficácia. Mas por quê? Porque é muito fácil achar um N de pessoas com faciei de plantar. Sim. Agora, como é que você vai fazer uma pesquisa, até pra própria botinha de tornozelo, você vai arrumar um N de pessoas que tiveram entorce de tornozelo no mesmo grau, que tem o mesmo nível de instabilidade. Como é que você vai homogenizar a sua amostra pra fazer uma pesquisa? Pra provar que aquela botinha funciona ou não. E até pra comparar tipos de bandagem. Eu já vi alguns artigos que comparam kinésio com a botinha rígida, com placebo. Pra querer falar qual método é melhor e mais eficaz. Aí quando você vai ver a amostra, a amostra é muito pequena, muito heterogênea. Cada um teve uma lesão diferente. Então, assim, é difícil pesquisar a bandagem. É isso que eu falo. A homogeneidade no esporte é bem complicada, né? Já é complicada. Até no Minas, né? No Minas a gente tem, talvez aí um dos lugares que, como a gente tem mais ou menos mil atletas, a gente tem uma incidência muito alta de entorce de tornozelo. A entorce de tornozelo é uma das lesões mais frequentes no esporte. Não só no esporte, né? Mas em qualquer pessoa que pratica atividade física. E até eu cheguei uma época, né? Na época até a Natália ainda tava com a gente lá no Minas. Eu sugeri pra ela. Falei, Nath, vamos fazer uma pesquisa aqui. A gente tem a faca e o queijo na mão. Toda hora alguém torce o pé aqui. Aí a gente tem plataforma de força isocinético. Tem tudo. A gente pode pesquisar tudo. Coloca a bandagem rígida e faz os testes. Coloca a kinésio e faz os testes. Coloca a dinâmica e faz os testes. O que ela falou pra mim? Como é que você vai fazer isso? E vai trabalhar como ainda? E vai atender os outros atletas como? Então, assim, é difícil. Fica inviável fazer um trabalho desse. Eu teria que estar praticamente, vamos por dentro de um clube, por conta de fazer pesquisa. Não trabalhando no clube. E aí, na nossa realidade, fica complicado. Às vezes, a gente tem que optar pela necessidade real nossa. Sim. O pessoal que quiser fazer pergunta aí, fica à vontade. Vai perguntando aí que a gente vai anotando aqui. O Rodrigo tinha feito uma pergunta antes dessa. Ele tinha feito uma antes dessa. Ele tinha falado sobre o uso das bandagens compressivas no rugby. Ele disse que tem visto que é bem utilizado, né? É. O rugby, a bandagem compressiva que ele está falando seria o Coban? Só pra eu entender se é isso que ele está falando. Deixa ele ver aí se ele responde aqui. Ó, o rugby tem uma particularidade que eu também sempre, quando eu dou curso e dou aula de bandagem, eu sempre mostro. Normalmente, no rugby, quem acompanha o rugby vai ver que os atletas têm uma bandagem que eles colocam, né? Passando aqui, passando pela orelha. Isso é uma bandagem pra proteger as orelhas, porque eles têm lesão na cartilagem. Eles ficam, o jogador de rugby, ele fica com a orelha deformada também. Muitas vezes a cartilagem quebra, igual o lutador de jiu-jitsu, de MMA. Então, aquilo, eles fazem uma bandagem de proteção da orelha, pra evitar o atrito direto ali e reduzir um pouco a dor. Então, isso é uma bandagem que dificilmente vocês vão ver em outro esporte. E eles fazem no rugby, normalmente, é com atadura e silver tape. E aquela fita adesiva preta, né? Então, assim, nem é propriamente uma bandagem funcional, mas é. No meu entendimento do conceito, é uma bandagem funcional. Ele tem uma lesão na orelha, faz uma bandagem que reduz a dor dele. É uma bandagem funcional. E uma outra bandagem que eles fazem, que às vezes o pessoal vê e fica sem saber o que é, eles fazem uma bandagem na coxa, logo acima do joelho. Mesma coisa, passa o matadura e vem com a silver tape ou até um esparadrapo mesmo, fixando. Pra que eles fazem isso? No rugby, quando a bola sai pra lateral e eles vão bater o lateral, as duas equipes têm chance de retomar a bola. E como que funciona? Dois jogadores vão levantar um jogador. E aí, imagina, o cara tá todo suado, sujo ali do campo, né? Do gramado. Você vai pegar ali e vai escorregar. Então, eles fazem essas bandagens na coxa pra servir de alça. O atleta vem, segura na bandagem pra elevar o companheiro de time dele. Então, assim, é uma bandagem pensando em lesão? Não, não é uma, então não seria. Aí, eu já falaria que isso não é uma bandagem funcional. Isso é uma parte do, vamos dizer, quase que um tecido do uniforme do esporte, né? O cara precisa daquilo ali pra praticar o esporte. Não seria uma bandagem funcional, né? Pensando em lesão, em disfunção. Mas aí, ele confirmou... O Rodrigo, ele confirmou aí, falou que é a bandagem tipo Coban mesmo? Era isso que ele tava querendo dizer? Acabou que ele respondeu... Ele colocou isso aí, hein, pra traumas. É, ele colocou... Porque bandagens compressivas, né? A gente tem vários tipos. A gente tem o Coban, que ela é uma bandagem compressiva. A gente tem aquelas ataduras de tecido mesmo, que a gente usa até pra fazer enfaixamento em coto de amputado. E até na própria entorce de tornozelo, na fase inicial ali, a gente costuma fazer aquele enfaixamento compressivo com aquele U. A gente faz um U, muitas vezes de EVA ou de esparadrapo mesmo com gase, pra colocar logo ali do lado do maleulo, comprimindo, pra gente já reduzir aquele edema inicial da lesão ali, né? Porque no início, na fase aguda da entorce, o pé já vira uma bola e a gente sabe que esse edema, por longo tempo, vai prejudicar a recuperação. Então, a gente faz um enfaixamento compressivo com essas faixas. Ok. Eu queria que você falasse especificamente sobre as botinhas de tornozelo, que é o nosso tema específico da nossa live. E queria que você falasse, assim, da sua experiência, dos resultados que você tem, algo que tenha sido... Deu certo, deu errado? Alguma coisa engraçada, digamos assim, que já tenha acontecido com você na hora de colocar uma vandagem, não deu certo, teve que refazer. Queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a botinha de tornozelo. Vou começar pelo engraçado aqui, que eu lembrei de uma situação aqui, que é perigoso eu esquecer no meio da explicação séria. Então, eu vou falar o engraçado primeiro. O pessoal que trabalha com judô, que atua no judô, e já foi no centro pan-americano de judô lá na Bahia, lá em Lauro de Freitas, vai entender essa história. O que acontece? O centro pan-americano, ele fica na beirada da praia. Ele fica na beiradinha da praia mesmo. Você atravessa a avenida, já está na praia. E o pessoal construiu o centro pan-americano, muito bacana, arquibancada, área de dojo, etc. Só que o ar-condicionado do local, ele praticamente vive estragado. Então, imagina um lugar desse na Bahia, sem ar-condicionado. E o sistema de ventilação deles, de exaustão, a pessoa não pensou que teria o problema do ar-condicionado. Então, o que acontece lá? Quando tem competição de judô lá, eles abrem a porta do ginásio e está de frente para a praia. Então, entra aquele vento com maresia, a maresia no tatame faz o quê? Fica escorregando igual sabão. Então, os atletas entram para lutar e tem atleta que cai, torce o joelho, torce até o tornozelo, porque está escorregando. E já teve atleta me pedindo várias vezes, quando a gente viaja lá para competir lá, para eu fazer, seria tipo uma botinha de tornozelo, porém com a bandagem do lado da cola virada para baixo. Para baixo. Para ver se o pé dele cola no tatame e ele não escorrega. Então, isso já aconteceu algumas vezes. Infelizmente, isso é uma história cômica e triste, é uma realidade do Brasil. Infelizmente, uma estrutura bem bacana que é esse centro pan-americano, mas está sem manutenção, está abandonado pelo Estado e pelo esporte, vamos dizer assim. Então, a gente faz de vez em quando essas bandagens, mas pelo atleta conseguir colar o pé ali no chão. Até o spray pré-tape, o spray que é uma cola, direto eles pedem, passa na sola do meu pé aqui para eu ir lutar. Então, isso já aconteceu algumas vezes já. O Lucas perguntou aqui, Rafael, sobre a adesão dos atletas à botinha. Se, na sua experiência, eles aderem bem ao uso, se respondem de uma forma boa com relação a isso. Com certeza, aderem. Aí eu vou falar para o pessoal aí. Quem já torceu o pé, quem já teve entorce o tornozelo e faz algum esporte, pratica alguma atividade, precisa correr, precisa saltar, sabe que a botinha é fundamental para reduzir a dor e estabilizar o tornozelo. Isso aí é fundamental. Eu falo até assim, por experiência minha. Ano passado, eu tomei uma chave de pé no jiu-jitsu, que nada mais é do que uma flexão plantar com inversão extrema. Então, assim, entorceram o meu pé. Eu tive que fazer botinha durante 45 dias para conseguir treinar. Porque se eu não colocasse a botinha, eu não treinava. Porque a dor que eu sentia me limitava, me atrapalhava no treino. Então, assim, a botinha, para quem tem dor, para quem tem a lesão, ela é fundamental, a pessoa adora. E aí a gente entra num problema, que é justamente fazer o desmame da botinha. Que é fazer o desmame da bandagem. Porque a bandagem, para o atleta, para a pessoa que treina todo dia, que segue uma rotina de treino, ele vicia em fazer aquela bandagem. Então, ela vira um ritual para ele. É uma segurança, né? O cara chega 10 minutos antes do treino, senta lá, faz a bandagem e tal. Aí o dia que ele esquece os paradrapas, esquece a bandagem, e ninguém tem ele, nós não vou nem treinar hoje. Não vou nem entrar no tatame, porque meu pé vai doer, vai virar. Então, assim, tem muito atleta que a gente tem até problema. Porque quando chega o ponto que o tratamento já evoluiu, né? A botinha não é o tratamento isolado, né? A gente faz a fisioterapia. Aí o que eu vou fazendo para enganar o atleta? Eu começo a fazer botinha placebo nele. Eu vou fazendo botinhas com menos tiras, com menos pressão, com menos voltas, vou enrolando. Até chegar o dia que o cara, não, não precisa não. Já treinei ontem 100, foi tranquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Porque do mesmo jeito que a bandagem, ela é muito boa, mas chega uma hora que o atleta fica meio dependente dela. E isso pode ser ruim, porque, né, eu vou falar, talvez, não sei se você vai me perguntar isso mais para frente, mas uma coisa, assim, que eu acho que até o Rodrigo comentou do filme do Chicago Bulls lá, o que eu sempre falo com relação à botinha. A botinha, ela, na verdade, ela melhora ali a estabilidade, ela alivia a dor, mas ela perde performance do atleta. A gente perde a DM e a gente perde performance quando a gente pensa em corrida, salto, os movimentos que a gente precisa para executar essas funções. Então, assim, o atleta que está usando a botinha de tornozelo, ele tem perda de função, ele tem perda de performance. Ele está usando porque ele tem uma lesão e a dor limitaria ele mais se ele estivesse 100. Esse é o raciocínio. Uma coisa que eu, de certa forma, sou contra é o uso de botinha como profilaxia ali, como preventivo. Ah, vamos fazer botinha em todo mundo, porque aí ninguém vai torcer o pé. Foi uma pergunta aqui que já fizeram. Acho que foi o Silvestre que perguntou se poderia ser feito como preventivo. Isso é uma coisa que muitas equipes fazem. No futebol é feito, no basquete é feito, no vôlei, várias modalidades têm a cultura de fazer a botinha como preventivo. Aí é o que eu estou falando. Você vai colocar uma botinha num cara que não tem instabilidade, não tem dor e não teve história de entorce, você está prejudicando a performance dele. Entendeu? Então, eu sou contra fazer botinha como preventivo. Você vai fazer a botinha... Talvez uma prevenção secundária seja mais válida. É, tem que fazer o trabalho de prevenção, né? De melhorar a mobilidade, melhorar a estabilidade, exercício de equilíbrio. Não, eu falo assim, fazer a bota para uma prevenção secundária. Não ficar com... Ah, depois que já... Auxiliar, assim, já teve a lesão e... Sim, já teve a lesão, é, exatamente. Então, assim, teve a lesão primária ali, aí você pode começar a fazer a botinha para ele treinar, para ele competir, para evitar que a lesão piore. Agora, quem nunca teve entorce, eu sou totalmente contra o uso de botinha com esse pensamento, porque não faz o menor sentido. A gente já tem algumas pesquisas hoje que mostram que a botinha limita e perde o som. Tem várias. Então, para que que eu vou limitar meu atleta, né? Sim. O Breno perguntou aqui se a botinha limita a doceflexão. Ela limita, ela vai limitar... Na hora que eu for mostrar aqui a prática, eu vou falar alguns detalhes da botinha, mas de modo geral, a botinha tradicional, ela limita todos os movimentos do tornozelo. Doceflexão, flexão plantar, inversão e eversão. Lógico que o objetivo principal que a gente quer ali é limitar, né? Na maioria das vezes, a inversão, que a maioria das entorces são em inversão e também um pouco da eversão, que também existe as entorces em eversão. Mas mesmo a flexão plantar e a doceflexão, que são fundamentais, né? Para a gente ter uma marcha normal, a botinha limita sim. Quem já usou uma botinha, né? Vai confirmar o que eu falo, né? Quando eu usei em mim, a sensação que a gente tem é que a gente está andando com um tutor curto, rígido, né? Com aquela afo rígida. Porque o seu tornozelo fica mais travado e aí quem que começa a compensar? O joelho. Então você coloca até o joelho em risco, né? Às vezes sem necessidade, fazendo o uso dela como preventivo. Esse é um pensamento meu que eu senti na minha pele mesmo. Então eu não faria em mim só para prevenção, não. Sim. E entrando na parte mais prática, digamos assim, do uso da botinha. Quais as dicas que você dá aí para o pessoal para realizar, para fazer uma boa botinha aí no seu paciente, no seu atleta? Então, a primeira coisa seria com relação ao material que a gente vai usar. Aqui no Brasil, a gente, de modo geral, a gente usa, está acostumado a usar o esparadrapo, porque é o que a gente tem acesso mais fácil, né? Qualquer farmácia, qualquer loja desse tipo no Brasil inteiro vai ter um esparadrapo vendendo. Só que o esparadrapo, ele não foi criado para ser bandagem funcional, né? Ele não foi feito com esse intuito. Tanto é que quando a gente pega o esparadrapo e a gente pega uma bandagem própria, um taping próprio, rígido, a gente vê várias diferenças de material, né? No seu material, na sua composição. A principal delas é o esparadrapo é impermeável. Isso mata o esparadrapo com bandagem. Eu vou colocar uma bandagem num atleta que vai exercer um esporte, ele vai suar. O suor dele vai fazer o que com o esparadrapo? Vai soltar o esparadrapo. A bandagem vai ficar frouxa, vai ficar solta. Por isso que há um tempo atrás existia um pessoal que tinha, acho que fez uma pesquisa aí e falou assim, ah, bandagem rígida, botinha, dura 10 minutos. Por que ela durou 10 minutos na pesquisa deles? Porque eles usaram o esparadrapo para fazer a pesquisa. Então se você usou esparadrapo, ela realmente vai durar 10 minutos. Se durou 10 minutos está ótimo. Dependendo da modalidade, o cara precisa só de 3 minutos, sim, né? Mas aí você teria que repetir a botinha para cada vez que o atleta for exercer ali a, vamos por no caso de uma luta, o judô, o cara vai lutar ali 4 minutos. Imagina a cada luta eu ter que repetir a botinha dele num evento. Eu viajo com 30, 40 atletas, imagina se tivesse que fazer em 3, 4. Quantas botinhas que eu ia fazer no evento? Haja material. Então assim, essa diferença do material, o taping, quando a gente pega o taping mesmo, ele é de um material que ele é poroso. Mesmo aquele taping beige que tem uma cola melhor, ele é um pouco poroso. Então na hora que a gente cola na pele e o atleta fica suado, ele fica molhado e continua colado na pele. Isso é uma das diferenças principais de material e por isso que infelizmente quando a gente vai comprar a bandagem a gente vê que o taping é caro mesmo, um rolo vai ser ali 70 reais e você vai comprar um esparadrapo na farmácia ele é 20 conto. Essa é a diferença, é questão de qualidade. Mas a quantidade que você vai gastar do esparadrapo vai ser muito maior e nem sempre compensa, né? É. Aí assim, lógico que o que a gente faz no dia a dia? Quando eu tenho, eu sempre tenho os dois materiais, eu tenho esparadrapo e tenho tape. Então normalmente eu doso. Para treino durante a semana, no dia a dia, eu vou gastando esparadrapo para deixar para o dia de competição, o dia de um evento mais importante a gente usar a bandagem melhor. Porque não é todo atleta que tem condição de comprar a sua própria bandagem, de ter o seu material. O clube também, ele não é obrigado a bancar essa bandagem para todo mundo, toda hora. Então a gente tem que, eu chego lá no Minas, eu tenho meu material lá de trabalho. Então eu tenho que dosar que horas que eu vou gastar o melhor, que horas que eu vou gastar o pior. Se eu chego e numa semana e gasto minhas bandagens boas em uma semana, quando chega na competição no domingo, eu vou ter que usar esparadrapo. Aí foi escolha minha. Eu que administrei mal o meu material. Então isso a gente tem que levar em consideração também. E quando é paciente particular, tem a questão do custo, né? Aí você vai incluir isso aí no seu valor, né? Da sua sessão, de quanto que você cobra. O Lucas está perguntando aqui qual a indicação para o uso da botinha. Se é grau de dor, incapacidade, local da lesão ou se pode usar em qualquer entorce, mesmo sendo um entorce leve, para evitar a piora do quadro. Então, de modo geral, a gente vai usar a botinha pensando na pessoa que pratica atividade física, que pratica um esporte. por exemplo, você tem, vamos supor que sua avó está aí na sua casa torcer o pé. O que sua avó faz? Ah, só anda dentro de casa, né? Não sai, vai na rua, dá uma volta no quarteirão. Eu vou colocar uma botinha de tornozelo nela? Não. Eu posso fazer um outro tipo de bandagem, talvez uma bandagem elástica ou até mesmo uma bandagem rígida, uma técnica de mulligan, alguma outra coisa diferente para esse perfil de paciente. Agora, quando é um atleta, quando é um praticante de atividade física, a pessoa vai exercer uma atividade por uma hora, uma hora e meia, ou vai competir durante um dia todo, ou até mesmo um dia de treino, o cara vai treinar uma hora, duas horas, aí sim eu vou usar a botinha de tornozelo, porque ela vai dar uma sustentação melhor e vai consequentemente reduzir a dor que ele sentiria se o pé estivesse sem a bandagem. E aí, de cada modalidade, tem as especificidades para cada esporte, mas de modo geral, generalizando para responder ele, eu falaria isso. Ok. Mais alguma coisa interessante além do tipo de bandagem, do que utilizar do material em si que você tem como dica para o pessoal para realizar a bandagem? Então, tem que ter o cuidado, a gente tem que ter o cuidado com a pele do atleta ali, então a pele tem que estar limpa, seca, de preferência sem pelo, porque você colar a bandagem rígida, às vezes no final do tornozelo, acima do malelo, tem ali os pelos ali, eu falo por experiência própria, dói demais para tirar. Então é melhor vir com a maquininha ali. Outra coisa importante também, gente, antes de aplicar qualquer bandagem para qualquer parte do corpo, você nunca raspa a pele com gilete e aplica a bandagem no mesmo dia, na mesma hora. A chance de você lesionar a pele é muito grande. Então, se for usar gilete, você vai orientar o atleta ou o seu paciente a raspar aquela região um dia antes. Aí ele raspou, no outro dia você aplica a bandagem. se você vai aplicar na hora, o que é o ideal? O que eu tenho na minha malinha de atendimento? Eu tenho uma maquininha, que é as maquininhas de barbear, como se fosse uma máquina zero, a bateria, onde eu vou lá, faço a tricotomia ali, tiro o pelo e vou aplicar a bandagem naquela região. Uma coisa que a gente usa às vezes é isso aqui, essa espuminha. Quando a gente sabe que o atleta tem alergia, principalmente quando for usar esparadrapo, muitas pessoas tem alergia ao esparadrapo. Então antes de fazer a botinha direto na pele, eu faço uma aplicação dessa espuminha e vou aplicar o esparadrapo em cima da espuma. O esparadrapo não vai ter contato direto com a pele desse paciente para não dar alergia. Porque em caso de alergia ele tem que tirar a bandagem imediatamente e aí não vai resolver. Então seria esses cuidados, a questão da pele estar limpa e seca, possuir essa espuminha para alguns casos esporádicos. Eu uso muito pouco porque eu sempre falo que a bandagem ela tem um efeito melhor quando está colada direto na pele. A gente tem alguns estudos que mostram que tanto a bandagem rígida quanto a elástica, além do efeito mecânico ali que a gente quer, ela tem um efeito neurofisiológico. Então ela tem que estar colada direto na pele. Quando ela não está colada direto na pele, ela não está exercendo a sua melhor função ali. Mas quando tem uma alergia não tem jeito. Aí a prioridade é não gerar aquela alergia. para proteger a pele. Isso. Ok. E para retirada, Rafael? Para retirada, aí tem que ter aquela tesoura, aquela tesoura sem ponta, que eu nem separei a minha aqui, inclusive, que está guardada lá dentro. Mas tem que ter a tesoura sem ponta, que na maioria das vezes a gente consegue tirar a botinha, cortando ela toda na lateral e ela vai sair, ela vai ficar naquele formato de botinha mesmo. Tem gente que até fala que a origem do nome é por causa disso até. que na hora que tira é como se estivesse tirando uma bota de gesso, como se estivesse gessado o pé da pessoa e já fica um moldezinho ali. Agora, se você não tem a tesoura, o que você vai fazer? Você vai tirando camada por camada. Cada tira que você aplicou, você vai puxando, tirando, tira a tira. Quando chegar nas tiras que estão em contato direto com a pele, não pode puxar igual mulher, depila, faz aquele negócio lá, porque só mulher que está acostumada com isso, homem não. Homem sofre. Mais ou menos, né? Se você está acostumado, é uma coisa. Então, na hora que for tirada a pele, puxando, tira a tira, puxa devagar, segura a pele, tensiona a pele e não tensiona a bandagem, vai soltando. Se tiver muito bem colada, se a gente tiver usado uma bandagem muito boa, com um spray muito bom, qual que é a sugestão também? Vai para debaixo do chuveiro, deixa a água morna caindo, deixa a pele amolecer um pouquinho e aí vai tirando. Aí, tranquilo. Sempre orientar, igual eu falei, se tiver alergia, isso é uma coisa que a gente tem que orientar o nosso paciente, aplicou a bandagem, explica para ele da probabilidade de acontecer uma alergia, se tiver alergia, manda retirar a bandagem imediatamente. Eu já tive atleta que eu apliquei a bandagem, acabei dando mole, esqueci de falar isso, foi até no ombro, deu alergia no ombro dele e ele não tirou porque ele ficou assim, sem saber, já tive também. Já está aqui, aí quando eu fui ver ele dois dias depois, estava o ombro todo empipocado, cheio de bolha, falei, o que é isso? Ele deu alergia, já tive a experiência também. Então assim, a gente aprende errando, então depois desse dia, eu nunca mais esqueci de falar isso com paciente nenhum. Aplicou a bandagem, a gente tem que explicar tudo o que pode acontecer, tem que ter aquele cuidado de não apertar demais, não estrangular a circulação, isso tudo, gente, eu sempre falo no meu curso, isso é questão de mão, não tem como, muitas vezes a pessoa me pergunta assim, a quanto de força que você está colocando? Eu não sei te falar a quanto de força que eu estou colocando, eu estou colocando o tanto de força que eu acho necessário na minha sensibilidade aqui, só que é a minha sensibilidade, eu não consigo perceber a sua, a do outro e a do outro, isso é uma coisa muito, não tem como ensinar. Então assim, no início a gente orienta, colocou uma tira, vê a perfusão, vê se os capilares, vê se está tranquilo, se não está incomodando, pergunta se o pé não está formigando, vê se está sentindo os dedos, então você vai tendo esse cuidado e aos poucos você vai aprendendo quanto de força que você coloca, até chegar ao ponto que você não vai ter que ficar perguntando isso mais. Rafael, você já teve experiência de colocar bandagem em algum paciente que deu alergia, você mudou o material e aí sim conseguiu que ele ficasse, ou todas as experiências foi que mesmo trocando material, ou você nunca tentou trocar o material para o paciente? Não, já aconteceu sim, normalmente, na minha experiência toda, assim, o paciente que teve alergia sempre foi com esparadrapo, nunca com as bandagens próprias, com o taping próprio, e algumas vezes, pouquíssimas vezes, mas algumas vezes com o kinésio, só que o kinésio, o kinésio, hoje em dia, a gente sabe que, assim, o kinésio, ele teve quebra de patentes, então ele tem genéricos, e a gente, às vezes, acaba comprando cada vez de uma marca diferente, então a gente, às vezes, não lembra qual marca que era, e muitas vezes a bandagem vem até sem marca nenhuma, vem sem nada escrito, mas pouquíssimas vezes eu já tive eventos de alergia com kinésio, já aconteceu isso. E aí eu queria que você fizesse aí a demonstração na prática de como colocar a botinha, o pessoal deve estar ansioso por isso. Vamos fazer, deixa eu ver se minha voluntária está aqui, espera aí. A voluntária ou vítima, né? Bem, Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida aí, pode ir colocando que a gente vai fazendo as perguntas para o Rafael. Pessoal, pode ir mandando pergunta aí, estou à disposição. Senta lá. Senta mais para trás, deixa só o pé. Pessoal, está conseguindo ver aí, tranquilo? Está um pouquinho escuro, Rafael. Está embaçado. Acho que é a sombra, é isso? Agora melhorou bastante. Vamos tirar a mão. Se eu fico aqui, eu faço sombra, né? Faço. É. Ó. Aqui. Fica bom? Está ótimo. Tranquilo? Está dando para ver. Eu vou usar a espuma só para facilitar depois para eu tirar a bandagem dela, tá? Mas normalmente eu faria já colando direto na pele. Eu vou usar a espuminha aqui só para poupar aqui o sacrifício na hora de tirar. Um detalhe muito importante é o posicionamento do pé. A gente não pode esquecer e fazer a bandagem com o pé em flexão plantar. A gente sempre vai deixar o pé em neutro. Tá? Não precisa ficar forçando a dose flexão, não. Deixar em neutro que já é suficiente. Então, eu vou passar aqui uma camada de espuma. Você recobre toda a pele, não é isso, Rafael? É, recobre toda a pele, principalmente pensando aqui no pendão de Aquiles, na região dos maleus, essa região do dorso do pé, que são as regiões que às vezes tem um pouco de encombre quando usa a bandagem. Então, a primeira coisa, pessoal, a gente vai colocar as âncoras. Quando eu vou colocar a âncora, o que eu vou usar de ponto de referência? Os maleus, tá? Uma coisa que eu sempre vejo o pessoal fazendo que eu considero um pouco errado é isso aqui, ó. Na hora que vai colocar a primeira âncora, a pessoa vem e cola ela lá em cima na perna. Se eu colei a âncora aqui em cima, significa que a minha bandagem vai ter que vir gastando esse espaço todo. E não tem necessidade. Todo mundo que estudou anatomia, o pessoal da física, o pessoal que estudou, sabe o tamanho do ligamento aqui. Então, eu não preciso de uma alavanca tão grande. Eu não preciso que a minha bandagem venha até o meio até o meio aqui da canela. Então, eu uso a referência. Os dois maleus. Então, eu vou vir com a minha primeira âncora exatamente acima do maleulo. Então, eu colei aqui um lado, colei o outro. Outro detalhe importante, eu sempre começo de baixo pra cima. Cola um lado, cola o outro. Tem muita gente que vai colar a âncora e faz isso. Começa de cima pra baixo. Eu não tenho olho lá atrás. Eu não sei onde é que ela vai terminar. Então, eu sempre vou vir de trás pra frente. De onde eu tô vendo aqui. Então, eu colei um lado. Sempre passo a mão pra garantir que a bandagem esteja toda colada pra não deixar dar dobra nenhuma. E colo o outro. Então, eu coloquei aqui duas âncoras pro tamanho do pé dela do tornozelo. Duas âncoras bastam. Se fosse uma pessoa maior, mais alta, mais forte, eu colocaria três, dependendo até quatro. Então, agora a gente vai colocar a âncora distal. Aqui também eu vejo outro erro muito comum que o pessoal faz. Que é colocar a âncora distal bem aqui no antepé. Mesma coisa que eu falei. Se eu colocar a âncora aqui, significa que eu vou gastar vantagem dessa parte toda. E se a gente pensar na lesão, se a gente pensar na entorce, né? Pensar na entorce lateral de tornozelo, a entorce é no retropé com o médio pé aqui. Eu não preciso travar o antepé do meu atleta. Pra que eu vou limitar o antepé dele? Não teve lesão nenhuma nessa região. Então, não vejo sentido em colocar a âncora aqui. Pessoal, eu retirei... Rapidinho, Rafael. Pessoal, eu retirei os comentários aí só pra ficar mais fácil a visualização, mas depois a gente volta e vocês podem tirar as dúvidas, tá? Então, ó, eu vou colocar a âncora distal no médio pé. Mesma coisa. Muitas vezes eu gosto de segurar aqui, ó, o pé do meu atleta aqui pro pé não ficar oscilando aqui. Cola um lado, cola o outro. e vou vir aqui e vou aumentar essa âncora sobrefondo. Então, beleza. A gente tem âncora proximal, âncora distal. Agora, a gente vai colocar o que a gente chama de U. Esse U tem algumas pessoas que gostam de fazer ele assim, ó. Põe ele na parte medial e vai até aqui. Eu já prefiro fazer o seguinte. sempre segura o esparadrapo nas pontas, tá? Evita de ficar pegando na tira pra não ficar tirando a cola. Eu gosto de vir aqui, ó, colocar o meio dele no calcânio, estabilizar o tornozelo em neutro e aí eu colo as duas tiras. Rafael, tá um pouquinho escuro. Ai, Carlos, tá bem em cima aqui. Deixa eu... Vê se melhorou um pouquinho a luz? Bastante. Melhorou? Melhorou. Eu coloco esse U e o que que eu levo em consideração aqui? O pé em neutro passando exatamente em cima dos dois maléus. Vou colocar aqui no caso dela dois U's. Se fosse uma pessoa maior, colocaria três. depois que a gente colocou esse U aqui, eu vou colocar o outro U que ele vem aqui, ó, de trás pra frente. Sempre passando pelos maléus. Então, eu venho aqui, ó, exatamente na linha atrás do maléu, estabilizo em neutro, colo uma parte, colo a outra. Por que que eu não vou passar ele muito embaixo aqui? Porque senão eu vou pegar bem na origem, na inserção aqui do tendão de Aquiles e pode ficar desconfortável. Por isso que eu uso o maléu como ponto de referência. Vou colocar mais uma, sobrepondo aqui pra cima, pra não ir pra baixo ali, pra perto do tendão. Agora a gente vai fazer a figura em oito, que vai começar a estabilizar, de fato, o tornozelo. pra fazer a figura em oito, eu vou vir aqui no médio pé, vou travar o pé em neutro, vou passar um lado, passando lá no maléu, e vou passar pro outro lado, pra finalizar o oito. Normalmente esse oito eu passo duas vezes no mesmo lugar pra fixar bem. Aqui eu vou passar uma só porque eu só tô demonstrando. Aí o que que de fato vai travar o calcânio? É o famoso pulo do gato da botinha. É a trava de calcânio. Essa trava de calcânio existem várias maneiras de fazer ela. Eu gosto de fazê-la assim, eu começo aqui na diagonal, vou segurar o calcânio, manter o pé em neutro, e vou dar a volta aqui e ela vai terminar lá onde eu comecei. Chegou esse excesso aqui, eu tiro. Não tem problema. Isso pensando na entosse em inversão. Se é uma entosse em inversão, eu vou fazer a trava do lado medial aqui. Mesma coisa. Vem com a tira na diagonal, seguro o calcânio em neutro, dei a volta, agora o pé está estável tanto em inversão e aversão. Aí a gente vem agora fechando as ânculas. Está feita uma botinha clássica. então fechei a âncora distal, vou fechar a âncora proximal. esse excesso aqui a gente corta só para a botinha ficar mais bonita. Eu sempre falo que a bandagem é uma obra de arte que a gente faz, então ela tem que ficar bonita também. Não é só funcional e eu posso até vir com uma última tira aqui só para dar um acabamento melhor aqui em cima para não ficar torto. Está feita a botinha. Rafa, e dica que você dá para saber que realmente a bota ficou fixada de maneira adequada? Então, aí a primeira coisa que a gente faz é, acabou de aplicar a botinha, a gente vai testar o nosso atleta, vai colocar ele para fazer algum movimento ali, para ele caminhar, para ele correr, para ele saltar, para a gente ver se ela realmente funcionou, se ele está sentindo menos dor e mais estabilidade, mais confiança no tornozelo. Tudo que a gente faz a gente tem que avaliar e retestar para ver se funcionou. não é só colocar a botinha e o valeu, vai lá para o treino. Não pode ser assim. Então, você faz uma simulação, digamos assim, das atividades dele e depois para ter a certeza de que ela foi fixada. Isso, é tudo que a gente avaliou na hora da sua avaliação, todos os testes que você fez ali, que ele sentiu dor ou que ele sentiu insegurança, você pode refazer logo após a aplicação da bandagem para testar a efetividade dela, né? Sim. Pessoal, se alguém tiver dúvida aí, pode ir perguntando. A única coisa que não vai mudar com o uso da botinha, pensando ele no tornozelo, seria a dor à palpação. Se a gente for ali na região dos ligamentos que estão lesionados e fizer a palpação, aí essa dor à palpação vai ser igual, porque a lesão está ali ainda, né? Agora, a dor que ele sentia para caminhar ou para correr ou para saltar ou para fazer algum movimento específico do esporte, aí tem que ter tido a melhora, tem que ter um alívio quase que imediato. Muito bom. Se você fez a botinha e o atleta falou que está doendo do mesmo jeito, que ele está sentindo as mesmas coisas, você errou. Então, a botinha não era a indicação para aquele momento, não era a técnica que deveria ter sido usada pensando nesse atleta. Muito bom. Todas as dicas aí para todo mundo. O Breno fez uma pergunta aqui, usando o vôlei como exemplo, tem uma média de tempo para a botinha ir perdendo da rigidez. Então, foi até bom que ele falou do vôlei, que eu já vou até aproveitar para falar o seguinte, essa botinha clássica que a gente fez aqui, eu não faria ela no atleta de vôlei, porque um atleta de vôlei ele precisa saltar muito e essa botinha vai limitar o salto dele. Então, eu faria a botinha sem colocar a âncora distal. Eu faria a âncora proximal, faria o U, faria o 8, faria a trava de calcâneo, mas sem colocar a âncora distal. Seria esse detalhe, assim. Normalmente, quando a gente faz a botinha para um atleta que vai fazer um jogo de vôlei, ele usa a botinha durante o jogo todo, só que na maioria das vezes no vôlei o cara usa a botinha e ainda usa um estabilizador, usa um aircast ou usa aquelas botinhas, aqueles braces de cadarço. Então, a gente não consegue, igual eu falei, a gente muitas vezes não vai saber a efetividade só da bandagem, porque ele usou um outro recurso junto. Aí como é que eu vou saber se foi só a bandagem que durou o jogo todo? Mas normalmente uma botinha bem feita, ela dura o treino inteiro, dura um jogo todo, sem você ter que repetir ela. Se você fez bem feito com material bom, ela dura bem sim. E não perde a efetividade ali de segurança, de suporte para a articulação. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que ele já foi respondido, que ele pergunta qual é a sua opinião sobre a pré-bandagem esponjosa, que você já falou sobre ela. Se você usa, você já explicou que usa quando precisa proteger a pele de algum paciente mais sensível, né? Isso. Teve uma outra pergunta aqui, acho que foi da Aline, que ela perguntou se você indica algum site para a compra, porque ela disse que tem muita dificuldade de comprar na cidade dela as bandagens. Aline, hoje a gente tem no Brasil, a gente tem poucas distribuidores de bandagens, a gente tem a Fisio Vital, que é uma empresa que tem bastante tipos de bandagem rígidas, elásticas, etc. Então, Fisio Vital, se você pesquisar lá, acho que é fisiovital.com.br, você acha bastante bandagem. A gente tem a LoopMed, que é a empresa que vende a Dynamic, e eles também vendem outros tipos de bandagem. Tem o pessoal da Max Recovery, que está vendendo agora o material da Miller, o spray pré-tape da Miller, eu sempre falo isso, ele é o melhor spray que eu já usei, já usei vários sprays de várias marcas diferentes, normalmente os sprays são todos importados, porque não tem spray aqui no Brasil, no Brasil a gente acaba usando o Benjoim, a tintura de Benjoim, para resolver uma falha da nossa indústria brasileira, mas a Miller tem o melhor spray pré-tape que eu vejo no mercado, que eu já usei. Então, seria para esses sites aí. Tem uma outra pergunta aqui, Rafael, nosso tempo está ficando curto já, para não deixar de responder o pessoal, ele está perguntando se você recomenda o uso da botinha para pacientes que tenham deficiência de sensibilidade. de déficit de sensibilidade. É, se o paciente tem déficit de sensibilidade, pensando num paciente diabético, por exemplo, até na pessoa que já tem aquela característica do pé diabético, já tem ferida, etc., eu não usaria, não. Eu não usaria nenhum tipo de bandagem nesse tipo de pessoa, pensando que ele tem esse déficit naquela região. Se você vai fazer uma botinha de tornozelo e ele tem alteração de sensibilidade no pé, eu não usaria bandagem nele, porque se você causar uma lesão nele ali na pele, ele não vai sentir e isso pode ser uma coisa muito pior do que a dor em si que ele está sentindo no pé. Eu já trabalhei um tempo com o pé diabético, eu sei que várias feridas evoluem para a amputação, então, nesse tipo de paciente eu não usaria, não. Eu tentaria outros recursos, outras coisas. Entendi. Vou mandar um abraço aqui para o Sprada, está dizendo que não vê a hora de ser o próximo, nossa próxima live será com o professor Fábio Sprada, então, já vamos dando spoiler aqui. Teve mais uma pergunta, o pessoal perguntando qual o material que você usou agora, mas foi o esparadrapo, você já tinha falado que utilizar, e o Lucas está perguntando aqui se dá para associar dois tipos de bandagem, como exemplo, bandagem de mulligan com a botinha clássica? Dá, dá para usar, na verdade, você pode mesclar todos os tipos de bandagem, eu já fiz vários experimentos usando quinésio com bandagem rígida, dinâmica com bandagem rígida, várias técnicas diferentes, você faz ali primeiro aquela bandagem do mulligan para posicionar um alelo e depois faz uma botinha por cima, então, você pode fazer, não tem, vamos dizer assim, não tem certo e errado, é o que for certo para aquele paciente naquela situação que resolveu o problema dele, você conseguiu fazer o cara exercer o esporte, a função, eu falo que muitas vezes tem bandagem que a gente faz que é uma vez só na vida que você vai fazer, porque às vezes era um atleta com aquela lesão específica, você fez naquele dia e nunca mais apareceu outra igual e às vezes você nunca mais vai fazer de novo, então, é válido, por isso que é sempre importante aprender todas as técnicas, aprender sobre rígidas, sobre elásticas, para você até fazer essa mistura delas aí. É, tem, acho que é Rodrigo, Físio Rodrigo, está perguntando se atrapalha na velocidade do atleta. Com certeza, eu já tinha falado isso antes, a botinha de tornozelo, ela reduz, ela vai reduzir os movimentos do tornozelo e isso implica em perda de função, em perda de performance, então o atleta ele não vai conseguir correr como ele correria sem bandagem, ele não vai conseguir saltar como ele saltaria sem a bandagem, por isso que ela só deve ser utilizada quando o atleta tem a lesão e tem dor. Ok, uma última pergunta aqui que está acabando nosso tempo, em qual fase pós-entorce você indica a bandagem? Dependendo da situação, você já vai usar, é igual acontece com quem trabalha diretamente com esporte sabe, muitas vezes você está em uma competição, em um evento, seu atleta tem uma entorce, você já faz uma bandagem, uma botinha de tornozelo logo, porque ele tem que lutar de novo, ele tem que entrar para competir de novo, então é imediatamente após a entorce, você já pode usar a botinha. Se o seu atleta tem que competir, tem que fazer alguma modalidade, você pode usar imediatamente. Agora, se você não competir, você vai fazer o tratamento, aí você pode fazer aquele enfaixamento compressivo, com U, você vai fazer com trás, vai fazer gelo, vai fazer mil outras coisas, né, nosso tempo está acabando aqui, vamos ser cortados, eu queria já agradecer a disponibilidade, falar para o pessoal que vai ficar gravado, tá, e mais dúvidas, entre em contato com a Ibrae, entre em contato com o Rafael, o Rafael vai estar aqui em Fortaleza assim que conseguimos confirmar uma data depois de toda essa loucura, então, agradecer a todos, da...